Olá, hoje vamos conhecer o projeto Empoderando-se. A iniciativa tem uma visão global da prevenção da violência contra mulheres, gerando muita saúde e segurança feminina. O ponto org está no ar. Nosso mantra basicamente é o seguinte, esquiva, distração, um, dois, três, finalização. A finalização é sempre o quê? Ele tem que estar no chão, o seu agressor tem que estar no chão, tá? Ah, professor, pode ser um meio intermo? Não. Ele tem que estar no chão ou no máximo. O Empoderando-se, Saúde e Segurança Feminina é um projeto diferenciado. Se propõe a ensinar técnicas de autodefesa para as mulheres, somadas ao trabalho de fortalecimento físico e psicológico, buscando elevar a autoestima, a retomada da dignidade, o bem-estar emocional e o equilíbrio da saúde mental. Tânia buscou a defesa pessoal para saber agir em situações de perigo. Já consegue perceber sinais de alerta no dia a dia e se sente mais segura. Eu trabalho com eventos corporativos e às vezes saio tarde do trabalho e sempre tomei cuidado com algumas coisas, tipo entrar e sair do carro, uma série de... Mas nunca soube como fazer se alguém encostasse ao meu lado, por exemplo. Como é que eu reajo? Ou melhor, o que eu não devo fazer? Isso é fundamental. E aqui eu estou aprendendo. Estou recém-engatinhando, mas eu vou chegar lá. Aqui a gente tem todo um contexto dessas relações que a gente vive, muito tóxicas às vezes, e que isso vem de berço, né? Vem de nossa família. E que daí normalmente a gente acaba se aproximando de pessoas tóxicas assim e não sabendo se defender e achando que aquilo é normal, porque desde o berço você trouxe isso. E aqui a gente tem informações, palestras, pesquisas, os movimentos, todos eles são pensados porque vem de cinco atividades que são muito fortes. E ele compilou, o professor e mais dois colegas dele compilaram esse trabalho para ser reação para nós mulheres, realmente de empoderar e vem de dentro. Não é tanto o físico, a atitude, o movimento, ela parte lá do pé, que nem ele mesmo diz, né? E passa por todo o movimento para eu poder executá-lo bem. E conseguir realmente me defender. E eu já percebo diferença na perna, diferença no braço, que eu não tinha força, diferença na atitude. Eu sei como pegar uma faca, como pegar um bastão ou alguma coisa assim, e como sair desses instrumentos, que são os da casa normalmente. Quem agride, normalmente utiliza alguma coisa que está perto. As aulas incluem simulações de perigo que podem ser vivenciadas por elas no dia a dia e o aprendizado das respostas adequadas a cada situação. Seja violência doméstica, assédio dentro do trabalho, agressão na rua, dentro de um carro de aplicativo, entre outras. Edizane faz o curso junto com a filha, Joana. Além de compartilharem os momentos, as duas contam que tiveram ganhos significativos com as aulas. Eu preciso conhecimento de onde estou, como estou e para onde eu vou. Então, uma das técnicas, nunca dê as costas para o seu opositor, seja qual for. Então, saia, retorne e a gente aprende assim, tome cuidado, fique alerta, mas não é tu andar. Não, tu já sabe que muito hoje a nossa distração esquece o que tem ao teu redor, o celular, fone de ouvido. Então, a gente aprende. Você olha o necessário, coloca e está sempre em atenção. Isso nos traz a segurança de que eu posso ir a qualquer lugar, retornar para a minha casa em segurança. Então, eu não vou dar a chance e me colocar em perigo. Eu não posso, eu, consciente, me colocar em perigo. Não, eu vou. Eu adorei começar nesse projeto com a minha mãe. Ela trouxe, nós vimos pelas redes sociais e daí viemos. E está sendo muito bom mesmo. Estou aprendendo várias coisas, me sentindo mais confiante e também mais empoderada, que é o programa. Daí, já me sinto melhor, mais segura de andar na rua e também posso impor minha palavra, falar também, dar minha opinião. E isso é muito bom que o professor Sérgio está fazendo. Além de poder me defender, também é ter a segurança de saber o que fazer na hora certa. E também ajuda os aprendizados, também quando se empoderam, o professor faz exercícios de respiração no final da aula. E também ele fala umas frases assim, eu posso, eu vou, eu consigo, eu faço. Daí você vai se sentindo mais, cada vez melhor, assim. E pode ajudar outras pessoas também. Essas lições que nós aprendemos aqui vêm de mulheres fortes. O teu treino, tu tem que vir treinando, tu tem que vir te condicionando para possibilidades reais. E aqui a gente treina no real, a gente não é no fictício. A gente vai treinar a faca, a gente treina o bastão, nós treinamos o soco, defesa. Então sim, temos essa condicional de nos posicionar para nos defender e não travar. Porque a gente trava, a gente trava. Na hora do perigo, tu, como disse, vem um de dois metros ou que vem aqui e que vem com tudo. Quando a pessoa, o outro, né? A gente não vai significar quem é o outro, é o outro. Seja quem for, ele vai vir com tudo, ele vai querer te bater, ele vai querer descarregar e tu é o alvo. Tu é a presa. Se tu não souber o que fazer, infelizmente é o que a gente vê hoje, né? Carol está frequentando a aula pela primeira vez. Eu achei bem legal, principalmente por ser algo prático e algo que a gente pode estar aplicando depois. Então essa parte foi bem legal. Também é divertido, é um ambiente leve, descontraído e isso faz diferença. A minha expectativa aqui com o curso é que caso tenha alguma situação assim no dia a dia, eu tenha experiências e saiba o que estar fazendo nesses momentos. Então acredito que essa seja a expectativa, seria estar aplicando na prática, aqui no curso, né? O que pode estar acontecendo na vida real. O formato é de um curso de três a quatro meses exclusivo para mulheres acima de 15 anos. As aulas são baseadas no método Kitsune, criado pelo professor Sérgio, que tem 30 anos dedicados a artes marciais. A metodologia proporciona condicionamento físico e bem-estar através da soma de técnicas. O curso promove muita aula prática, mas também tem a parte teórica com palestras que envolvem o tema da violência contra as mulheres, né Sérgio? Para ser um conteúdo mais integrado, mesmo mais completo. Exatamente, é um conteúdo global. Nós entendemos que a defesa pessoal por si só, técnica, é algo simples de fazer. Mas o que te faz se defender, o seu empoderamento pessoal, a sua autovalorização, o seu orgulho de ser a pessoa que é, que não permite uma agressão acontecer, é o que nós trabalhamos aqui. Trabalhamos a parte psicológica, trabalhamos a parte física, autoconhecimento, autoconhecimento corporal. As técnicas, realmente, não tem isso. Nós trabalhamos com técnicas que são eficientes, eficazes, de forma verdadeira, tá? Numa aplicação de simulações, o mais próximo possível de uma agressão, sem precisar da força fatal, digamos assim. Mas tudo isso é feito baseado em simulações de realidade. Essa questão da prática é importante porque, vamos supor, numa situação real, existe outro componente que é o nervosismo. Então, acredito que quanto mais treinada essa pessoa está, mais o cérebro está preparado para reagir mesmo, automático, né? Exatamente. Na verdade, não é o cérebro. Na verdade, é o corpo. Quanto mais você passa por aquela situação, quanto mais você simula aquela situação, um tapa, um soco, uma tentativa de estupro, quanto mais você está preparado, familiarizado, na verdade, com essa situação, mais o teu corpo reage. E essa é a questão. Você não para para pensar. Não é um curso de 4 horas. São 40 horas, no mínimo, fazendo várias e várias vezes a mesma técnica. E aí, o que acontece? O teu corpo reage. E a gente tem vários exemplos aqui das meninas que simplesmente reagiram a um toque que não deveria, a uma assédio. A própria identificação de toques, assédios físicos, assédios morais, é fácil porque a gente coloca isso aqui de forma bastante direta e crua. É uma reação automática. Não é tão racional como a gente pensa que é. Não tem racionalidade. A racionalidade, ela está em você dizer assim, ó, eu não quero esse tipo de toque. E a partir do momento que você sabe como lidar com o toque, você reage porque o teu corpo já treinou isso centenas de vezes. Sérgio, qual o perfil das mulheres que procuram esse curso? Nossa, gente, não tem um perfil. Eu tenho meninas hoje que têm 20 anos, já tive alunas de 15 anos, já tive alunas de 70 anos. A média é de 35 anos, mais ou menos, nessa turma agora. Mas cada uma tem o porquê de fazer o curso, o porquê de buscar o seu empoderamento. De repente, um conhecimento corporal, condicionamento físico, o próprio trauma de ter passado por uma situação. Então, nós temos histórias muito diferentes aqui. Cada uma delas é tratada de forma individual, com a sua ficha, com a sua situação e encaminhadas para aquilo que elas estão buscando naquele momento. Esse tipo de curso também pode ser aplicado em outros locais, como, por exemplo, casas de acolhimento, né? Com certeza. Nós entramos em contato com a casa de acolhimento. Estamos fazendo essa conversa com eles. A própria prefeitura, nós temos aí, talvez, uma possibilidade daqui a um tempo fazer dentro do hospital das servidoras. A gente já fez palestras em vários locais, na rua, já, numa praça, numa associação, numa sala acolchoada, numa academia. O que a gente precisa realmente é a vontade da pessoa querer aprender. Porque não existe a necessidade de um equipamento especial para isso. Porque na rua você não vai ter esse equipamento. Sérgio, a gente fala muito da violência física, da violência psicológica, mas tem pequenas violências no dia a dia que são muito graves, né? Isso também é colocado aqui de uma forma muito real, né? O papo reto, como se diz. É, é bem isso mesmo. Sérgio, a gente está num momento da nossa vida que parece que a sutileza não funciona mais. Talvez identificar... Não. Cara, ele está sendo tóxico com você. Ele está fazendo chantagem emocional. A gente fala muito do ele, porque, em geral, as agressões acontecem, principalmente mediaticamente falando, do homem hétero para uma mulher, certo? Ou para um homem hétero para um público LGBT. Sempre trabalhando com alguém que acha que tem mais poder sobre outra pessoa. E essa pessoa que está sendo vítima, a presa, como a gente fala, ela tem que se empoderar para não ser a vítima. Mas é esse tipo de empoderamento que trabalha não só as questões aqui, mas aí mexe com autoestima, com a capacidade de autoconhecimento. Isso é super positivo, né? Exatamente. É isso que a gente faz aqui. O empoderamento, o nosso curso, ele trabalha com três palavras. Técnica, tática e estratégia. Então, quando você tem uma mente trabalhada, quando você tem a sua autovalorização trabalhada, dificilmente você se coloca numa situação de perigo. Em nenhum momento aqui a gente está colocando a culpa na vítima. O fato é, por mais que aconteça, por exemplo, de ter uma reparação após o estupro, por exemplo, certo? Aquilo poderia ter sido evitado pelo governo, pelo parceiro, por alguém? Poderia. Mas só existe uma pessoa que vai lidar com o trauma. É a vítima. Por mais que a gente tente fazer reparações, não vai acontecer. Então, se você não quer passar por esse trauma, precisa sim de um trabalho mental para que você não se coloque em uma situação de risco. Lógico, tem coisas que você não vai conseguir, por exemplo, resolver. Resolver. Você está em casa, está tudo fechado, tudo trancado. Alguém invade a sua casa, certo? A metodologia utilizada aqui é o kitsune. Conta um pouquinho dessa proposta. O kitsune é uma arte marcial criada por mim há mais ou menos cinco anos atrás, voltada exclusivamente para combate urbano, combate de rua. Nós não somos uma arte marcial esportiva. Nós temos uma visão específica para a autodefesa. Mais do que simplesmente uma técnica, você precisa trabalhar a sua mente. O kitsune ele tem como símbolo. A raposa é exatamente por causa disso. A raposa é um predador, mas também é uma presa. Então, você precisa se colocar de uma maneira onde você tenha mais vantagem do que o teu agressor. Sempre. Então, é uma postura, é uma maneira como você se coloca na rua. É uma maneira sempre de você estar à frente do teu agressor. Caso seja necessário, as técnicas são extremamente contundentes. Elas são feitas para, no máximo, em três segundos, você ter o seu oponente no chão. De preferência, de forma que ele esteja incapacitado. Por que o seu envolvimento com esse curso? Conta um pouquinho para a gente. Por que essa dedicação toda? O que acontece para nós, o Impoderando-se e o próprio kitsune, são artes marciais que foram criadas como reação à violência. Então, em 2016, nós começamos o processo da montagem da arte marcial, baseada já em muita experiência, mais de 30 anos de experiência, para que a gente pudesse promover algo diferente, realmente diferente. Que pudesse ser algo diferente realmente. Ofertar para as pessoas algo que ninguém ofertou até agora. Então, quando nós começamos a trabalhar, desenvolver o kitsune, foi quando houve a grande explosão na mídia da Lei Maria da Penha, dos feminicídios. Isso se tornou algo visual. Todo mundo sabia. E começou-se muito a história de, ah, eu dou aula de jiu-jitsu, vou dar aula de defesa pessoal. Eu dou aula de boxe, dou aula de defesa pessoal. E, para nós, não é assim que funciona. Para nós, precisa de um trabalho de contexto. Você precisa ter um contexto. Onde vai ser necessário fazer essa arte marcial, essa autodefesa, na rua, na pedra, na areia, na praia, não é num tatame, não é num ringue. Então, nós trazemos sempre esse tipo de situação para o kitsune. As aulas não são feitas num tatame. As aulas são feitas dentro de um carro. Se você é motoqueiro em cima da sua moto, como é que você vai lidar com uma situação de trânsito. O cara puxou uma arma para você, você está de moto. Como é que você se coloca para você não ser roubado. Se você está de bicicleta, se você está numa trilha. Então, eu já dei aula em vários locais. Então, o kitsune, ele é flexível por causa disso. E por causa das situações que a gente coloca sempre, levando em consideração como você se portar na rua. Hoje, conhecemos o projeto Empoderando-se, que através de muita prática e conversa sobre temas relevantes, proporciona bem-estar, saúde e segurança para mulheres. Iniciativas como esta são importantes para impactar os índices da violência e deixar as mulheres mais empoderadas e seguras de si mesmas. O ponto org termina aqui e até o próximo programa.